Um projeto polêmico foi aprovado hoje na Câmara Municipal de Terezina e prevê a obrigatoriedade de mototaxistas usarem um aparelho de medição do valor da corrida, semelhante ao taxímetro. A proposta é do vereador Tiago Vasconcelos. Como não havia algo específico para tratar sobre esses valores, de repente um usuário usava o sistema mototaxista e não aceitava o valor colocado pelo mototaxista e aí ele era lesado. De toda forma, também depois disso, nós fomos procurar também pela população que está me assistindo, por populares, que também colocavam essa falta de regramento. Tanto eu ouvi isso da categoria, como ouvi isso da população. Para os mototaxistas, o projeto foi uma surpresa desagradável, já que alegam não terem sido consultados. Vai prejudicar nós em vários sentidos. Em primeiro lugar, é um equipamento muito caro. E aqui no estado do Piauí não tem para vender, só tem em outras capitais. E também vai prejudicar, porque a clandestinidade cada vez mais está aumentando. Aí nós vamos pagar caríssimo pelo mototaxismo, por um aparelho que não serve e não tem qualidade. É por isso que nós vamos prejudicar. É muito caro e não vai sair de graça para nós. Porque para nós sermos mototaxistas, nós já pagamos muito. Como assim muito? Nós temos a cada oito anos trocado de moto, ou talvez antes, porque nossas motos não aguentam mais do que cinco anos. Temos que pagar duas pinturas, pagar duas taxas no Detran, e também pagar um custo de qualificação. Tudo bem, isso aí é que a lei determina. Mas, porém, nós não precisamos de mais gastos, não. Nós precisamos é que o vereador venha fazer projetos que venham nos aparar. Nas ruas, entre os usuários desse tipo de transporte, as opiniões se dividem. É melhor. Já deveria ter colocado já, porque estão cobrando mais caro que os táxis. Vai ser mais custo para eles, né? Já é tão difícil para eles, né? Então, não concordo. A gente está a saber quanto é que gastou o valor que a gente vai pagar. Eu acho interessante. O projeto segue agora para a sanção do prefeito Firmino Filho.